Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando nos meus Olhei pro céu e até, meu bem, dei graças a Deus Por ter, enfim, encontrado o amor Eu sempre esperei com todas as dores Jamais imaginei, meu bem, de ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia